Ô Manu, vamos fazer um doce? Sim! Então o vídeo de hoje vai ser fazendo doce de coco chamado de cocada. Vamos fazer? Vamos! Vamos! Tu tem uma colher para a gente mexer a cocada? Sim! Mas não vamos ainda a minha. A minha é bem maior do que a sua. Não, a minha é mais maior do que a sua. É a minha, bem clandona. Ô Manu, essa aqui é sua. Não, bem pequenininha. Mas a minha é maior do que a sua, Manu. Não, a minha é mais maior do que a sua. Manu, como é que eu vou mexer com essa colherzinha, Manu? Você vai ter que mexer porque a minha é muito mais maior do que a sua. Vamos fazer, Manu? Nós precisamos aqui de coco, não é para fazer? Sim! Vamos pegar aqui os coco? Aí, olha! Olha! A gente vai fazer cocada. E hoje o vídeo da Manu vai ser fazendo um delicioso doce de coco chamado cocada. Se vocês gostarem desses vídeos, né Manu? Deixe o like e se inscreve no canal. Porque a gente vai fazer mais vídeos, né? Fazendo mais comida, né? Sim! Um dia vai ser surpresa para vocês. Então, gente, está aí. Se vocês gostarem desse vídeo, já vá se inscrevendo no canal Manu Assis no YouTube. Deixa muito like. Aperta o sininho para receber as notificações. E aí a gente vai fazer um vídeo de surpresa. Vamos ver se vai ficar bom esse vídeo de cocada. E aí a gente vai fazer um vídeo de surpresa para o pessoal. Vamos partir? Vamos! Vamos partir esse coco para a gente fazer. E Manu, já tem uma que está partida aqui. A gente vai partir só o outro, né? Sim. Fazer a faca para a gente partir. Manu! Fazer! Está faltando a minha touca. Você tem uma? Sim! A minha? Eu não sei. Ih, você tem uma touca para usar na minha cabeça também, né? Eu vou ver se eu acho a minha. Espera aí, Manu! Achei uma. Ficou bom? Você está rindo, né? Ah, então eu vou tirar essa touca que não ficou bom não. Bom é a sua, Manu. Mas meu cabelo é pequenininho, Manu. Vamos lá. Vamos partir? Vamos. Deixa isso ver aí. Aqui na cadeira que é melhor. Eu estou muito baixinha. Deixa eu subir aqui na cadeira. Vamos ficar uma vasilha maior, né? Vamos botar, né? Cadê? Vamos ver se a gente acha, Manu. Papai vai pegar aqui. Só um momento só. Eu vou pegar uma vasilhinha para a gente partir. Seu atrapalhado! Está caindo tudo, Manu? Seu atrapalhado! Mas já vamos resolver, Manu. Não está cabendo, né? Vamos botar uma teneca da Manu. Vamos raspar esse coco para fazer uma cocada deliciosa, né? Sim! Oi! Está bom, né, Manu? É delicioso! Se você gostou desse vídeo, deixa muito like! Eita! Não está, Manu. Não pode estar botando alguma coisa, Manu. Deixa junto a mais aí. Vamos lá. Não ... Eita! É ... Não! Não estou смотр accountable com osantes de cada um우 Simbol. Vamos lá. Vamos nosему vencer Crude. Dusinho, vamos lá. Vamos para casa. Beba os meus caros. Vamos lá. Vamos lá. Estamos aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá. meia o 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